Sentei-me-nos, por favor. Reabro a sessão para dar continuidade ao julgamento da ação penal 470. Ora, sob o voto do eminente revisor, ministro Ricardo Lewandowski, a quem concedo a palavra. Agradeço, senhor presidente. Presidente, eu pretendo tratar agora do segundo peculato imputado ao réu, que decorre do recebimento do chamado bônus de volume. Eu farei uma digressão um pouco mais verticalizada sobre o tema, porque essa questão relativa ao bônus de volume é uma questão, a meu ver, absolutamente pacificada nos meios publicitários. É um tema que também já não encontra maior dificuldade no próprio Tribunal de Contas da União, e não me refiro a essa última decisão que foi suspensa, que diz respeito a este processo em particular, mas é uma prática corriqueira no mercado, que foi inclusive hoje referendada por uma lei federal, e eu farei alguma alusão a isto, mas vou verificar também se, no caso concreto, as verbas recebidas pelo senhor Marcos Valeri, suas empresas, são compatíveis com o conceito que se tem no mercado e hoje, penso, esteja pacificado, e se ele eventualmente não ocorreu em algum deslize nesse sentido. Bem, então eu digo também, começo fazendo uma pequena, um pequeno excerto da denúncia, em que eu digo que a denúncia narra inicialmente que a agência DNA, juntamente com duas outras agências, a DMAIS Brasil Comunicação Total e a OGILV Brasil Comunicação Limitada, foram vencedoras da concorrência realizada pelo Banco do Brasil em 2003, concorrência número tal. Em relação à empresa DNA Propaganda Limitada, os analistas do TCU apuraram que, desde a sua primeira contratação ocorrida em 22 de 3 de 2000, a empresa, por seus dirigentes, vem se beneficiando, isso diz o Ministério Público, com total conivência dos responsáveis pela contratação, o gerente executivo de propaganda e diretor de marketing do Banco do Brasil, de valores concernentes a descontos e bonificações, bônus ou bonificações de volume, segundo escrito no item 4 do relatório TC número tal. É uma comissão recebida pelas agências dos fornecedores e que são pagas efetivamente pelo órgão contratante, em caso, o Banco do Brasil, já que os preços praticados na contratação já incluem o valor da bonificação, que, quanto atualmente, pertencem ao próprio banco e que são indevidamente desviados em benefício da agência de publicidade, folhas tais e tais. Ressaltou ainda a acusação que a apuração do TCU, resultante, inclusive, de diligências realizadas junto a alguns dos fornecedores subcontratados pela DNA Propaganda, revelou que a referida empresa, durante a execução dos contratos de publicidade mantidos com o Banco do Brasil, desviou em proveito próprio, no mínimo, 4.275.000,608,92 centavos. Então, é saber se essa verba, alegadamente desviada, se encontra-se dentro dos padrões que o mercado entende por bônus volume. Então, continuo dizendo que a análise técnica, entre outros documentos, aqui no caso, teve como base notas fiscais emitidas pela agência em favor desses fornecedores para a cobrança do chamado bônus ou bonificação de volume, traço BB, notas fiscais da agência emitidas para o Banco do Brasil em razão da cobrança dos serviços prestados e notas fiscais de faturamentos de fornecedores. Disse que, do montante acima, o valor de R$ 2.923.686,15, referiu-se a pagamentos de bonificações efetuadas pelos fornecedores a DNA Propaganda no período de 31 de 3 de 2003 a 14 de 2006, de 2005, durante a gestão do acusado Henrique Pizzolatto na diretoria de marketing do Banco do Brasil. Afirmou a acusação nesse ponto que o desvio desses recursos teria se efetivado porque os dirigentes do Banco do Brasil responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do contrato em colúdio com o grupo de Marcos Valério, teriam permitido que a agência de publicidade cobrasse do fornecedor subcontratado a comissão denominada bônus de volume, que no caso de ambos os contratos firmados com o Banco do Brasil deveria ser integralmente devolvida ou descontada a fatura emitida pelo fornecedor contra o banco, folhas tais e tais. Destacou na sequência a acusação, o quanto segue, os preços praticados pelos fornecedores já incluem o valor dessa bonificação e ambos os contratos firmados entre a DNA Propaganda Limitada e o Banco do Brasil em março de 2000 e setembro de 2003 possuem cláusulas que expressamente estabelecem a obrigatoriedade de a agência de publicidade transferir integralmente as bonificações e demais vantagens obtidas na negociação para o Banco do Brasil. Em suas alegações finais, o parquê afirmou inicialmente o seguinte, entre aspas, as provas colhidas na instituição comprovaram a prática do crime de peculato por Henrique Pisolato, Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rollerbach consistente no desvio do montante de 2.923.686 cruzeiros e 16 centavos referente ao denominado bônus de volume. E sustentou mais que, apesar da previsão contratual expressa, a DNA não repassou ao Banco do Brasil os valores obtidos a título de bônus de volume. Nesse sentido, a informação prestada pelo Banco do Brasil, as folhas tais, é a seguinte, em atenção ao ofício em epígrafe, não há registro de ocorrência de valores transferidos ao Banco do Brasil pelas agências de propaganda a título de descontos especiais, além dos normais previstos em tabelas e ou negociados antecipadamente. Bonificações, reaplicações ou outras vantagens. Sublinhou ainda, sempre me referindo à acusação, que havia previsão contratual expressa de que o valor do bônus de volume deveria ser repassado ao Banco do Brasil, não sendo pertinente a discussão teórica que os acusados tentam desenvolver sobre a quem pertencia a essa acusação. Diz também, acusação, que a DNA recebeu bonificações no valor de pelo menos R$ 2.929.686,16, com a autorização de Francisco Pizzolato, o qual não acompanhou e nem fiscalizou adequadamente a execução do ajuste a propria esta quantia sem repassá-la ao Banco do Brasil. Folhas tais. Argumentou em reforço que os bônus de volume tanto eram devidos que outra empresa de Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rolebach, a SMP e B Comunicações, repassou à Câmara dos Deputados os valores correspondentes à vantagem em questão. Folhas tais e tais das alegações. Para afastar a tese defensiva de que o referido bônus seria uma remuneração devida à agência de publicidade, em razão do volume contratado com veículos de comunicações, sustentou ainda o parquê que as notas fiscais selecionadas pelos analistas de controle externo do TCU e que serviram de base para o levantamento do valor de R$ 2.923.686,15, em sua esmagadora maioria, não se refere a veículos de comunicação, lista individualizando o valor dos bônus de volume acrescido do honorário e incidente às folhas tais. Do total, apenas a quantia de R$ 419.411,27, resultado da soma das três notas fiscais emitidas pela 3 Editorial Limitada, enquadrou-se no conceito de bônus de volume apresentado pelos acusados. E aqui é uma coisa interessante, e o parecer continuará, uma coisa são os bônus de volume, que podem até ter sido legitimamente recebidos segundo os conceitos vigentes do mercado. Mas outra coisa é a possibilidade que está para ser demonstrada e que eu pretendo demonstrar, que é exatamente essa, quer dizer, a empresa fatura, emite faturas a título de bônus de volume, mas que, na verdade, não correspondem a bônus de volume, mas outros serviços, porque os bônus de volume são aqueles prêmios, aqueles incentivos que as agências recebem dos veículos de comunicação pelo número de publicidade e que veiculam nesses meios de comunicação. Bom, todas as demais notas fiscais, perfazendo um total de 2,5 milhões, 274,88, 2,5 milhões e pouco, portanto, têm como objeto outros serviços contratados e não a veiculação de propaganda em televisão, rádio, jornal e revistas. Na verdade, representam objetos totalmente distintos. Então, aqui está chamando de bônus de volume, coisas que não são bônus de volumes. Assim, ainda que se deseje dar credibilidade a tese dos acusados, não há como deixar de admitir que nos termos em que eles próprios põem a questão, no sentido de que o bônus de volume é a comissão paga pelos veículos de comunicação, os valores que receberam não se enquadram no conceito de bônus de volume e, por isso, deveriam ser necessariamente repassados ao Banco do Brasil como expressamente previsto no contrato folhas tais e tais. Já a defesa afirmou, logo de início, que os bônus de volume não pertencem, como jamais, pertenceram ao Banco do Brasil, o S.A. Daí o motivo de o banco ter informado o seguinte, entre aspas, não há registro de ocorrência de valores transferidos ao Banco do Brasil pelas agências de propaganda a título de descontos especiais, além dos normais previstos em tabelas e ou negociados antecipadamente, bonificações, reaplicações e outras vantagens. Reafirmou, então, a defesa o seguinte, a bonificação de volume, BV, é uma remuneração para todas as agências em virtude de seu relacionamento com os fornecedores e paga por estes exclusivamente em virtude deste relacionamento. Folhas tais, tais, tais. Citou, inclusive, a defesa outras agências que também não repassaram o bônus de volume ao Banco do Brasil, Folha 19 das Alegações, e ressaltou mais que todas as testemunhas arroladas e ouvidas são oriundas do meio de comunicação e marketing. são expertos na área. Tem muito mais conhecimento, diga-se, que o próprio perito nomeado. Todos eles foram enfáticos ao afirmar que o bônus de volume, também conhecido e denominado como bonificação de volume ou incentivo, não pertence à empresa contratante, o anunciante, e sim à agência de publicidade e propaganda, seja qual for ela. Então, é um prêmio, eu insisto, pelo volume de propaganda que se leva a um determinado veículo de comunicação. Mencionou a proposta defesa o depoimento de Otávio Floresbal, Folhas 30.260, 30.272, volume 140 dos autos, diretor da Rede Globo, que criou e instituiu o bônus de volume no mercado de propaganda e marketing, Folhas Tais. Reforçou a tese afirmando, sempre a defesa, quando a PGR afirma que a bonificação prevista no contrato citado entre o Banco do Brasil, o SA, e a agência DNA de propaganda, assinado pelo Hora Real, se refere ao bônus de volume, demonstra a total improcedência de sua fundação. Cai por terra, diz a defesa, referindo-se ao PGR, cai por terra o seu fundamento. Se não se trata de bônus de volume, portanto, não há que se falar em repasse da DNA para o Banco do Brasil. Consequentemente, não há que se falar em desvio de dinheiro, posto que esse bônus de volume não pertence ao Banco do Brasil. Lembrou ainda, sempre me referindo à defesa, sobre o tema os testemunhos de Nelson Biondi, as Folhas 29.509, 29.509 a 29.510, volume 135, Petrônio Cunha Correia, presidente do Conselho Executivo das Normas Padrão, CNP, Folhas 29.786 a 29.787, volume 136, e Marcos Vinícius Ribeiro, Folhas 21.170 a 21.173, volume 98. E a defesa, então, asseverou mais, entre aspas, esse é um dado interessante, importante, e que foi usado nesse último acórdão do TCU, que a Lei 12.232, de 2010, for editada para dar o correto suporte legal para os contratos da administração pública, ao contrário do que afirma a PGR, para iniciativa privada, não há necessidade de regulamentação quanto à forma de pagamento, salvo, como afirmou a testemunha diretor da Rede Globo, para proteger o mercado e garantir a sobrevivência das empresas nacionais. A Lei 12.232, de 2010, disciplinou as licitações e contratações de serviços de publicidade prestados por agências de propaganda à administração pública. As disposições dessa lei vieram a evidenciar que os argumentos já expendidos na defesa estão absolutamente corretos. Então, prossigo, então. Eu digo, então, que o contrato de publicidade firmado entre a DNA e o Banco do Brasil prevê na cláusula 2.7.4 barra 6, folhas 48, 49, do Apenso 86, volume 01, o seguinte, envidar esforços para obter as melhores condições nas negociações junto a terceiros e transferir integralmente ao Banco os descontos especiais, além dos normais, previstos em tabelas, bonificações, reaplicações, prazos especiais de pagamento e outras vantagens. O parquê sustenta que os bônus de volumes obtidos pela empresa na execução do contrato de publicidade foram por ela indevidamente apropriados em frontal desrespeito ao que teria sido avançado contratualmente. O valor irregularmente retido foi contabilizado pela acusação em R$ 2.923.686,15. Mas, para o deslinde dessa questão, é imperioso saber o significado real do chamado volume, bônus de volume. E, sobre o tema, em 3 de 11 de 2005, a Associação Brasileira de Agências de Publicidade, a PAP, entidade que há mais de um século representa as agências de publicidade, prestou o seguinte esclarecimento às folhas 143, 144, do Apenso 115. E, senhores ministros e senhoras ministras, me parece que essa discussão não é despicienda, porque o tribunal, no futuro próximo, certamente enfrentará essa questão. Então, é interessante que nós, desde logo, entendamos, eu sei que vossas excelências já entenderam do que se trata, mas, pelo menos, esse revisor entenda com muita clareza o que é o bônus de volume, como é que ele se aplica, se é legal ou se é ilegal, para que nós possamos até, daqui para frente, fixarmos uma doutrina com relação a essa questão. Então, diz aqui esse expert, esse especialista, que é o presidente da PAP, seguindo, os recursos da publicidade garantem à sociedade o direito à informação, posto que, sem publicidade, não existiriam nem TVs, nem rádios. assim como os preços das revistas e jornais seriam proibitivos para grande parte dos eleitores atuais. O formato de remuneração das agências de publicidade no Brasil está definido por leis, decretos e normas disponíveis, conhecidas e aprovadas por veículos, agências, fornecedores e anunciantes. A receita das agências é instituída por lei e, principalmente, concedida pelos veículos que, assim, as remuneram a título de intermediação e serviços prestados. A bonificação de volume, BV, que os meios de comunicação usam para incentivar a qualidade da publicidade e o aumento de vendas do espaço publicitário, faz parte das normas que regem a atividade publicitária, gerando para algumas agências receitas legítimas, faturadas, contabilizadas, sobre as quais se recolhe impostos e que não podem ser transferidos a terceiros ou anunciantes. Ressalto, por oportuno, o abalizado esclarecimento apresentado pelo diretor-geral da Rede Globo e membro do Conselho de Gestão das Organizações Globo Octávio Floresbal, a propósito do tema, um depoimento prestado na sala da sessão da quinta turma do Tribunal Regional da Segunda Região em 12 de 5 de 2009. Diz esse especialista e que trabalha no mercado, no dia a dia, da publicidade. Bonificação de volume, também conhecida como plano de incentivo para as agências, é um tipo de incentivo que os veículos de comunicação oferecem para as agências de publicidade. Então, esse plano de incentivo ou bonificação de volume é oferecido pelas redes de televisão, pelas redes de rádio, pelas editoras, pelos jornais, pelas empresas de internet e é um estímulo que veículos oferecem às agências, porque as agências são intermediárias dos veículos de distribuição da publicidade e também servem de uma dada maneira a complementar as necessidades de receita das agências para que elas possam prestar bons serviços aos seus clientes. Bonificação de volume institucionalmente procura dar recurso para as agências para que possam trabalhar bem e defender essa ferramenta metodológica que é a publicidade junto aos anunciantes e cada meio de comunicação tem o seu plano de bonificação para as diferentes agências. quanto melhor for o plano mais atraem agências e mais publicidade terão evidentemente os veículos de comunicação. E esse plano de bonificação a bonificação de volume é de direito da agência ela não é repassada aos anunciantes. Aí há o grande equívoco em que muitos incorrem. Há ainda o plano de bonificação de volume que é dado à agência pelo conjunto de seus clientes e é retido pela agência. No caso específico da empresa em que eu trabalho Rede Globo toda vez nós temos conhecimento de que uma agência está repassando a bonificação de volume para um determinado anunciante nós suspendemos esse plano porque esse não é o objetivo. O objetivo é dar recurso para que a agência preste os melhores serviços possíveis aos anunciantes que valorizam a publicidade que valorizam a televisão aberta que é o caso de onde eu trabalho mas não uma bonificação adicional para os anunciantes seja da iniciativa privada seja o anunciante do governo. Portanto data vênia falaciosa esta primeira conjectura que esse dinheiro que decorre dos planos dos bônus de volume pertenceriam ao Banco do Brasil. O próprio diretor da Rede Globo esclarece não, esse dinheiro nós damos para a agência. Toda vez que uma agência repasse isso para os anunciantes seria no caso do Banco do Brasil nós cortamos porque não queremos que isso ocorra o objetivo é ganharmos volume na publicidade. E continua o diretor da Rede Globo dizendo a bonificação de volume é dada por um conjunto não se citam clientes você tem um valor mensal que é pago à agência de acordo com o que ela performou em subaspas naquele mês anterior o veículo a rede televisão o jornal a editor o rádio é uma relação única entre o veículo e a agência a agência e o veículo inclusive nós temos o conselho executivo das normas padrão que reúne anunciantes agências e veículos temos com base nisso as normas padrão as normas padrão são reconhecidas pelo mercado como válidas ainda agora recentemente no quarto congresso brasileiro de publicidade elas foram referendadas mais uma vez houve um outro recente acordo entre anunciantes agências e veículos exatamente para comprovar que a bonificação de volume é um direito da agência e não deve ser repassado aos anunciantes seja da iniciativa privada seja anunciantes estatais na sequência continuo eu o diretor-geral da rede globo passou a explicar a diferença entre o bônus de volume que é direito da agência e outras bonificações que são sim repassadas aos anunciantes aí diz este especialista são dois tipos de negociação como eu disse uma é a negociação de volume do anunciante se o anunciante cresce o investimento dele numa rede de televisão numa editora num jornal pelo tipo de compra que ele vai fazer então em relação a tabela de preço daquele veículo ele obtém uma determinada condição de desconto estes descontos variam de veículo para veículo desde os menores até os maiores nós temos até determinados veículos que chegam a dar 70% 80% de desconto em relação às suas tabelas de preço essa negociação é toda transferida para o anunciante o anunciante deixa de pagar com base naquele desconto agora já a bonificação de volume é realmente um acordo entre os veículos e as agências e é restrito às agências ele não deve ser repassado pelas normas ter de ser repassado pelas normas padrão ele não pode ser repassado aos anunciantes a Associação Brasileira de Agências de Propaganda ABAP assim como a FENAPRO que é a Federação Nacional de Propaganda que fazem parte do CENP são entidades fundadoras do Conselho Executivo de Normas Padrão assim como a BERT para as redes de televisão a ANJ para os jornais a ANER para as revistas a ABBA Associação Brasileira de Anunciantes foram essas grandes entidades que formaram o CENP Conselho Executivo de Normas Padrão por esses princípios a bonificação de volume é exatamente isso que eu comentei agora as normas de padrão são muito importantes por isso e a bonificação de volume ou plano de incentivo é fundamental para que as agências possam sobreviver para que elas possam prestar bons serviços e possam concorrer de igual para igual com as multinacionais no caso da empresa que eu represento que é a Rede Globo de televisão nós somos 121 emissoras em todo o país nós transacionamos com mais ou menos 4.500 agências e mais de 50 mil anunciantes evidentemente que o plano de bonificação de volume não abrange todas essas agências é um número restrito até porque algumas agências são muito pequenas e seria difícil estender um plano de bonificação de volume para elas a Rede Globo tem plano de incentivo para as agências que é tradicional tem mais de 30 anos e contempla como eu disse aspectos quantitativos e aspectos qualitativos o que nós procuramos com o nosso plano de incentivo valorizar a publicidade e valorizar a publicidade em TV aberta porque a TV aberta é um meio de comunicação cuja única receita é a publicidade então de que nós precisamos para permanecermos vivos no mercado precisamos de que a publicidade veiculada em televisão surta efeito entre os anunciantes seja na venda de produtos de serviços ou campanhas institucionais que essa publicidade realmente traga resultado para os anunciantes nós temos vários tipos de contrato na verdade o formato é o mesmo tanto para as estatais como para a iniciativa privada no caso do governo nós temos contratos por empresas então nós temos contato com o Banco do Brasil pelo que vier a investir na Rede Globo com a Caixa Econômica Correios Petrobras enfim e com a SECOM Secretaria de Comunicações do Governo quando se trata de comunicação institucional da Presidência da República portanto nós temos esses contratos que normalmente são anuais e renovados anualmente por fim ao ser indagado em juízo se existem cláusulas de previsão do bônus de volume nos contratos firmados respondeu categoricamente não como eu disse anteriormente cada um desses contratos leva em conta o tipo de compra que o cliente faz então já que estamos falando do Banco do Brasil que é um excelente cliente nosso sempre foi e continuará sendo ele tem vários tipos de compra conosco por exemplo ele compra conosco o patrocínio do Bom Dia Brasil que está há anos no ar trata-se de um patrocínio nacional é via satélite vai para o Brasil todo nas mais de 121 emissoras ele tem um outro projeto comigo conosco muito vigoroso muito vitorioso que é o do vôlei o Banco do Brasil apoia o vôleibol brasileiro a seleção brasileira participa de campeonatos então o Banco do Brasil patrocina a transmissão desses eventos e isso é outro tipo de compra e também há compras que chamamos de comerciais que podem variar ele tanto pode veicular um comercial no Jornal Nacional que sai em todas as emissoras ou ele pode selecionar dizendo que das 121 emissoras que ele quer que determinada campanha saia somente nas grandes capitais ou quer que outra para o mercado rural só saia em pequenas cidades do interior então para cada um desses tipos de projetos se cria uma condição comercial de desconto de desconto de negociação mas de bonificação de volume jamais isso foi incluído pois isto é uma coisa de relação exclusiva entre a Rede Globo e as agências então esse pacote diferenciado que a Rede Globo faz com os seus clientes Banco do Brasil e outros ele pode eventualmente conceder um desconto que é sim do Banco do Brasil mas quando se trata de bônus de volume isto é uma relação que se trava entre o veículo de comunicação no caso Globo e a agência de publicidade diretamente é um incentivo é um bônus como se diz pela quantidade de publicidade que essa agência traz para um determinado veículo de comunicação com efeito ao examinar as normas padrão da atividade publicitária observo que o item 4.2 estabelece que os planos de incentivo ou bônus de volume e as agências mantidas por veículo não contemplarão os anunciantes diz essa norma padrão ao explicar em juízo essa norma o presidente fundador do citado conselho executivo Petrônio Cunha Portela há 60 anos trabalhando no mercado publicitário assentou que a verba oriunda do bônus de volume entre aspas é aceita como receita válida das agências como receita de direito das agências na mesma linha o presidente dos diários associados do doutor Álvaro Augusto Ribeiro da Costa aclarando a questão assentou que essa bonificação de volume foi criada pelo Rede Globo encontra-se entre aspas prevista pelo conselho executivo das normas padrão diz que ela é legal que é um plus calculado pela quantidade superior de propaganda trazida ao jornal diz que essa bonificação é verificada pelo montante total de propaganda trazida pelo veículo de comunicação pela agência de propaganda e não é repassada para o cliente folhas 21.471 volume 99 ademais segundo o penso está bastante claro na denúncia e o próprio Ministério Público reconhece isso que os valores relativos aos bônus de volume não foram pagos agência DNA pelo Banco do Brasil mas efetuados pelos fornecedores a DNA propaganda folha 60 da denúncia de fato esses valores de plano de incentivo são pagos pelos volumes de veículos de comunicação diretamente para as agências como regra de forma legítima o bônus de volume ou plano de incentivo não se confunde com as bonificações de espaço ou bonificações de mídia essas decorrentes de descontos ou vantagens na negociação do preço dos anúncios os quais inequivocamente seriam no caso devidos ao Banco do Brasil as bonificações de mídia ou bonificações de espaço na bonificação de mídia ou na bonificação de espaço os veículos de comunicação oferecem espaço publicitário aos seus clientes como o Banco do Brasil em razão da quantidade de mídia adquirida esse tipo de bonificação geralmente deve ser devolvido ao fornecedor na prática por exemplo se o Banco do Brasil compra um mês de mídia em determinado jornal e com isso recebe mais 15 dias de bônus essa bonificação é repassada ao banco sendo geralmente ilegítima a retenção pela agência publicitária em outras palavras a agência publicitária não pode reter um bônus de espaço concedido pelo veículo de comunicação ao seu cliente na espécie a DNA repassava ao Banco do Brasil todas as bonificações de mídia e descontos por força da previsão contratual conforme item 2.7.4.6 do contrato eu tive que estudar isso tudo para entender claramente se ela estava repassando estava sonegando os bônus de volume ou se estava se apropriando desses bônus de espaço era uma questão um pouco complexa para mim tive que fazer um estudo aprofundado e isso insisto é absolutamente distinto do bônus volume que jamais pertenceu ao Banco do Brasil até por isso referido o banco esclareceu entre aspas não há registro de concorrência de valores transferidos ao Banco do Brasil pelas agências de propaganda a título de descontos especiais além dos normais previstos em tabelas ou negociações antecipadamente feitas bonificações reaplicações ou outras vantagens folhas tais e tais ademais os autos comprovam que todas as agências de publicidade que prestaram serviço ao Banco do Brasil a partir de 2000 do ano 2000 Love Groterra D mais Brasil e Ogilve sempre receberam o tradicional bônus de volume dos veículos de comunicação sem nenhuma contestação seja do banco seja do Ministério Público e aqui eu cito um acórdão do TCU de número 119.032 de 2005 barra zero que justamente dá por absolutamente lista o recebimento a percepção dos bônus de volume por parte das agências de publicidade ressalto por relevante que ao contrário do que é afirmado pelo Ministério Público não há data vênia expressa previsão no contrato firmado entre a agência DNA e o Banco do Brasil sobre o chamado bônus de volume ou plano de incentivo conforme reconhecer os peritos da perícia da Polícia Federal com efeito os próprios peritos ao examinarem o contrato entre o Banco do Brasil e a agência DNA reconheceram em juízo que não havia previsão contratual entre sobre o bônus de volume numa evidente demonstração que o parecer por eles emitidos baseou-se em uma interpretação ampliativa e muito peculiar do contrato confiram-se os depoimentos dos peritos primeiro o perito Donaldson Rezende Soares diz olha nós lemos com o objetivo do exame são os dois contratos do Banco do Brasil para com a DNA e nos dois contratos infelizmente não tem com clareza o termo bônus e volume tem sim esse que acabamos de ler bonificações o exame o objeto foram os contratos está descrito no objetivo do laudo estão então por uma interpretação foi exatamente esta por lacuna no contrato então eles disseram os peritos um deles e o outro também que eles interpretaram porque havia uma lacuna no contrato que os bônus de volume pertenciam ao Banco do Brasil e deveriam ter sido repassados pela DNA ao Banco do Brasil mas fizeram aqui uma exegese jurídica ao invés de fazer um trabalho técnico Joaquim Eduardo Santoro também perito disse o seguinte nós entendemos que o termo bonificações abrange o bônus de volume que foi exatamente recebido pela empresa DNA em questão então bônus de volume é uma espécie do gênero de bonificações nós entendemos dessa forma até porque não tem a previsão de bônus de volume no contrato folha está 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 então fizeram uma extrapolação quer dizer o sapateiro data vene foi além da sandália e disse que olha não tem está previsto mas embora não esteja previsto está compreendido aqui no conceito de bonificação contrariamente ao que o mercado de forma absolutamente tradicional e de longa data entende porque seja bônus de volume destaque para mim ficou comprovado que o pagamento do chamado bônus de volume ou plano de incentivo para as agências de publicidade é feita pelos veículos de comunicação com o direito que lhes pertence em virtude da quantidade de anúncios anúncios veiculados reitero são os veículos de comunicação que repassam dinheiro às agências de publicidade como plano de incentivo cuida-se por de dinheiro privado repassado às agências como estímulo à publicidade no caso sob exame não foi o banco do Brasil que pagou os bônus de volume a dna mas ao contrário eles foram repassados à agência pelos veículos de comunicação não se trata assim de dinheiro público pois como bem pontuou o diretor-geral da rede Globo Otávio Floresbal vale recordar a bonificação de volume é de direito da agência e ela não é repassada aos anunciantes vossas excelências podem verificar que toda a minha argumentação no primeiro momento foi no sentido de afastar esse peculato porque para mim estava absolutamente claro que a agência dna agiu corretamente no que tange aos bônus de volume mas os senhores vossas excelências vão verificar depois aprofundando minha análise que houve depois um certo extrapolamento por parte da agência no que diz respeito as faturas apresentadas a título de bônus volume mas eu estava convencido até ontem à noite até vejam como é importante examinar e reexaminar a documentação eu voltando da posse da ministra Assuzete Magalhães no STJ eu revendo pela última vez o acervo probatório especificamente estudando esse assunto me deparei com documentos que apresentarei a vossas excelências que me levaram a dar uma guinada de 180 graus para já adianta acompanhar o voto do ministro Joaquim Barbosa mas enfim esta é a realidade dos autos é a verdade processual tranquiliza porque eu estava preparando a minha réplica não fique tranquilo deixemos talvez a réplica para outra oportunidade então digo aí o seguinte nesse sentido a lei é uma questão doutrinária muito importante por isso que eu estou me dando enfim até peço escusas me dando ao trabalho de aprofundar um pouco mais essa questão nesse sentido a lei 12.232 já referida de 2010 legitimou a retenção dos bônus de volume pelas agências de publicidade nos seguintes termos diz o artigo 18 é facultativa a concessão de planos de incentivos por veículos de divulgação e sua aceitação por agência de propaganda e os frutos deles resultantes constituem para todos os fins de direito receita própria da agência e não estão compreendidos na obrigação estabelecida no parágrafo 1 do artigo 5 desta lei ou seja de devolver para os anunciantes mesmo que não existisse lei regulamentando essa matéria ficou a meu ver bem comprovado que o bônus de volume é um direito das agências de publicidade que recebem diretamente dos veículos de comunicação esse plano de incentivo ressalto todavia que essa não foi a única acusação do Ministério Público no que toca especificamente ao crime de peculato hora sob exame nesse sentido e agora vem aquilo que eu acabei me dando conta ainda nas últimas horas da noite de ontem a partir do início da noite de ontem o que é que diz o Ministério Público quanto ao crime de peculato hora sob exame a acusação observou que mesmo que toda argumentação de defesa sobre a natureza do bônus de volume fosse acolhida mesmo que tudo isso que os senhores defensores os nobres defensores disseram sobre o bônus de volume e com argumentos com os quais eu concordo como acabo de demonstrar mas mesmo assim diz o Ministério Público o seguinte entre aspas as notas fiscais selecionadas pelos analistas de controle externo do TCU e que serviram de base para o levantamento do valor de 2 milhões 923 mil 686 reais e 15 centavos em sua esmagadora maioria não se referem a veículos de comunicação vejam os senhores listem individualizando o valor do bônus de volume acrescido do honorário incidente às folhas tais e tais do total apenas a quantia de 419 mil 411 reais e 27 centavos resultado da soma das notas fiscais emitidas pela 3 editorial limitada enquadrou-se no conceito de bônus de volume apresentado pelo acusado todas as demais notas fiscais perfazendo um total de 2 milhões 504 mil 274 reais e 88 centavos tem como objeto outros serviços subcontratados e não a veiculação de propaganda em televisão rádio jornais e revistas na verdade representam objetos completamente distintos ou seja são serviços que não tem nada a ver com anúncios com relação aos quais eles poderiam obter o bônus de volume ainda assim e depois eu vou pinçar algumas notas fiscais ilustrando isto assim ainda que se deseje dar credibilidade à tese dos acusados não há como deixar de admitir que nos temos em que eles próprios põem a questão no sentido de que o bônus volume é comissão paga pelos veículos de comunicação os valores que receberam não se enquadram no conceito de bônus de volume por isso deveriam ser necessariamente repassados ao banco do Brasil como expressamente previsto no contrato se os acusados tivessem aplicado na prática o que é alegado durante o processo a DNA teria repassado o bônus de volume ao banco do Brasil pelo menos no valor de R$ 2.504.274,88 quando considerado apenas o universo das notas fiscais examinadas pois elas insistam-se neste ponto ante a sua relevância não tem como objeto veiculação de mídia digo eu de fato após a revisão dos autos mais uma das múltiplas revisões que fiz constatei que a agência DNA desvirtuou desvirtuou perdão a natureza do citado plano de incentivo ao emitir inúmeras notas fiscais mas a títulos de bônus de incentivo para empresas que não são veículos de comunicação veja-se por exemplo a folha 668 do Apenso 83 volume 3 parte 2 que a empresa ICLA SA comércio indústria de importação e exportação emitiu a nota fiscal 007750 para o banco do Brasil no valor de R$ 417.698,88 por serviços gráficos personalizados em agendas então aqueles brindes provavelmente de fins de ano em decorrência desse serviço constatei que a DNA propaganda recebeu comissão de R$ 125.307 a título do que? de bonificação de volume conforme se comprova pela nota fiscal 02-65-62 emitido em favor da ICLA em 25 do 11 de 2002 folha 667 Apenso 83 volume 3 parte 2 com essa operação verifiquei que a DNA propaganda recebeu a vultosa comissão de quase 30% enquadrando a como BV bônus de volume com incompleto desvirtuamento da natureza do bônus de volume o qual como demonstrado é inerente às veiculações feitas pelos meios de comunicação observo ainda que em decorrência da nota fiscal 002621 a DNA propaganda recebeu R$ 136.555,25 da empresa Just Design Comércio Limitado a título de entre aspas nossa comissão referente a sua nota folhas 318 Apenso 83 volume 2 em decorrência da mesma nota fiscal 002621 recebeu também 102 R$ 416.040 centavos da empresa da mesma empresa Just Design agora indevidamente a título de bonificação de volume folha 76 Apenso 83 volume 1 Então o que aconteceu aqui A empresa DNA recebeu duas vezes uma comissão que é natural pelo serviço que ela enfim busca de uma gráfica no caso ela tem uma comissão mas sobre esta mesma nota ela lançou um outro valor que intitulou de bonificação por volume Então o mesmo serviço utilizado duas vezes para fins diversos ou seja a partir de uma mesma nota fiscal referente a um único serviço a DNA recebeu comissão e bonificação totalizando 238.971 reais e 60 centavos Da mesma empresa Just Design especializada em personalização de brindes a DNA recebeu ainda outra parcela de 102.416 reais e 40 centavos a título de um suposto bônus de volume folha 74 apenso 83 volume 1 esse pagamento decorreu da aquisição de produtos para escritório cujo valor global custou 341.388 reais aos cofres do Banco do Brasil folha 75 apenso 83 volume 1 nessa operação portanto a DNA recebeu a expressiva comissão de cerca de 30% da empresa denominada Agendas Pombo conhecida Agendas Pombo a DNA propaganda recebeu mais de meio milhão de reais também a título de bônus de volume conforme se verifica dos documentos de folhas 184 190 194 195 203 662 do apenso 83 volume 1 todos sabem que Agendas Pombo fundamentalmente faz agendas e brindes e não é uma empresa de propaganda restou comprovado portanto que a agência DNA distorceu o real conceito de bônus de volume para se locupletar de valores pertencentes ao banco do Brasil por meio de notas fiscais fraudadas eis que não correspondiam a serviços prestados a veículos de comunicação por fim destaco que o artigo 18 da lei 12.232 trata exclusivamente da concessão dos planos de incentivo por veículos de divulgação o que a toda evidência não se amolda a natureza das supracitadas empresas ora peculato como visto exige a comprovação de que o autor é funcionário público e que o bem móvel público ou particular tenha sido desviado em razão do cargo ou da função pública por ele exercidos na hipótese sobre análise o réu Henrique Pirolato era diretor de marketing publicidade do banco do Brasil enquadrando-se assim no disposto do artigo 327 do estatuto repressivo que trata do conselho de funcionário público para fins penais esse dispositivo inclui expressamente o empregado ou servidor de sociedade de economia mista categoria na qual se insere o citado banco ante o exposto quanto a essa segunda acusação de peculato em razão dos valores apropriados pela DNA título de bônus de volume voto pela condenação do réu Henrique Pizzolato considerando o incursos nas sanções do artigo 312 combinado com o artigo 29 ambos do código penal ele era o diretor de marketing como dentro da narrativa que eu expus ele é o que autorizava os serviços recebia as notas fiscais enfim como diretor tinha uma responsabilidade também certíssimo esse dado confere sim respeito apenas ao elemento subjetivo do tipo o dolo a alegação do Ministério Público é de que ele agia em coluio com as empresas do Marcos Valério e permitia essa apropriação indevida e aí ministro se vossa excelência me permite isso me parece que é tão evidente no mercado publicitário quer dizer o bônus de volume é devido apenas para serviços de publicidade na medida em que alguém grosseiramente cobra o bônus de volume de outro tipo de serviços ou de produtos como agendas ou como enfim outro tipo de artigos de escritório aí me parece que a fraude é tão evidente que é ictuóculi eu tenho agora mais umas pequenas rápidas considerações sobre a lavagem de dinheiro ou a imputação com relação ao reu pisolado depois eu deixo uma alternativa para a corte continuarmos com relação aos reus Marcos Valério e Ramon Rollerbach e Cristiano Paz e Guxiquem também ou se deixamos para amanhã mas eu aqui então mais uma imputação que eu analiso em três quatro folhas sobre o crime de lavagem estou dizendo que quanto ao delito de lavagem de capitais imputado ao réu entendo que estão materializadas as premissas caracterizadoras deste tipo penal destaco inicialmente que os procedimentos levados a efeito pelo acusado para o recebimento da quantia antes mencionada revelam a nítida intenção de dissimular e ocultar a origem e o verdadeiro beneficiário do valor vossas excelências viram que quando nós trouxemos a colação os diálogos dele ou a reprodução dos diálogos dele em juízo que teria tido com a secretária do Marcos Valério e depois mesmo o depoimento daquele contínuo que disse como é que foi a operação que se procurou ocultar o verdadeiro destinatário do dinheiro então eu a partir disso me dispenso de repetir todos esses dados que já compartilhei com os eminentes pares mas então destaco inicialmente que os procedimentos levados a efeito pelo acusado para o recebimento da quantia antes mencionada revelam a nítida intenção de dissimular e ocultar a origem e o verdadeiro beneficiário do valor seja o crime antecedente praticado contra administração pública peculato ou corrupção passiva seja contra o sistema financeiro que ainda iremos examinar pelo próximo item segundo anunciou o ministro Joaquim Barbosa o fato é que o saque em dinheiro de quantia tão elevada efetuado diretamente na agência bancária por meio do esquema operado pelo banco rural leva-me a inelutável conclusão de que restou caracterizada a adequação típica dessas condutas tanto em relação ao réu quanto aos demais correus a quem se imputa o crime de lavagem de dinheiro como já visto uma agência em Belo Horizonte autoriza a outra no caso do Rio de Janeiro a pagar uma vultosa quantia alguém em espécie com o emprego de interposta pessoa não correntista do banco mediante um cheque emitido endossado pela própria emissora ou seja a DNA propaganda seguida de falsa informação ao banco central de que o beneficiário do saque era a própria empresa dessa forma mediante simulação ocultou-se a localização destinatária a movimentação de valores provenientes de crime contra a administração pública peculata e corrupção passiva o efeito o modo inusitado pelo qual foi efetuado o saque que beneficiou o réu Henrique Pisolato proveniente do trânsito de enormes recursos financeiros pelas contas bancárias das empresas de Marcos Valério permite que se conclua pela concretização do delito de branqueamento de capitais ressalto ainda que a jurisprudência dessa corte é firme no sentido da autonomia do crime de lavagem de dinheiro não se tratando de mero exaurimento do crime de corrupção sendo possível a coexistência desses delitos conforme se observa do julgamento do inquérito de 2471 de minha relatoria de cuja emmenta destaca o seguinte trecho penal processual penal denúncia crimes de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha ou bando denúncia não inepta demais preliminares rejeitadas prescrição quanto ao delito de quadrilha em relação aos maiores de 70 anos recebimento parcial da denúncia pulo por salto ou para o inciso quarto não sendo considerada lavagem de capitais mero exaurimento do crime de corrupção passiva é possível que dois dos acusados respondam por ambos os crimes inclusive em ações penais diversas servindo no presente caso indícios de corrupção advindos da lei da AP 477 como delito antecedente da lavagem essa orientação foi sufragada pelo plenário da corte foi sufragada quer dizer então a lavagem de capital de capitais não é mero exaurimento do crime de corrupção passiva foi uma primeira impressão até que tive quando inclusive me deparei com o acórdão de minha lavra mesmo então para finalizar esse tópico ante o exposto voto pela condenação do réu Henrique Pisolato pelo crime previsto no artigo primeiro inciso quinto da lei 9.613 de 1988 prossigo a excelência quer fixar um prazo ou terminaremos esse tópico ainda hoje nós temos aqui as longas longas não é curto ou sua excelência o relator vossa excelência sugere que prossigamos a excelência se refere a o tópico 3 não eu aqui pretendo ainda hoje ou pretendia mas isso só o melhor juízo de vossas excelências verificar estudar as imputações contra Marcos Valério Cristiano Paz Ramon Rolebach e também Luiz Guchiquem relativamente ao item 3 que vossa excelência está balizando só no ponto não vou avançar absolutamente nada porque eu acho como revisor eu não posso ultrapassar a vossa excelência senão eu assumiria o papel de relator eu acredito que seria bom avançarmos hoje em relação a esses réus e deixarmos para amanhã apenas a parte que no meu voto foi a primeira sim então vamos prosseguir pois não prosseguimos então câmara dos deputados pois não eu bem eu aqui como tem muita coisa que já 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 aventei no voto anterior eu vou procurar saltar em benefício da da celeridade então com relação ao reu Marcos Valério eu começo com algumas considerações iniciais e dizendo o seguinte o Ministério Público atribuiu ao reu Marcos Valério a prática de reiteradas condutas que tipificam em tese distintos crimes sempre em coautoria decorrente de contratos publicitários havidos como ilícitos firmados entre agências de sua propriedade com o fundo Visa Net com o Banco do Brasil e com a Câmara dos Deputados os quais teriam gerado recursos para a suposta compra de votos no Congresso Nacional Inicialmente consigno que adoto para os efeitos de meu voto no tocante ao concurso de pessoas a que aludiu a acusação a teoria unitária ou monística agasalhada com temperamentos em nosso código penal Paulo José da Costa o grande professor Paulo José da Costa da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo explica que segundo essa teoria entre aspas a pluralidade de delinquentes e a diversidade das condutas não impedem a unidade do crime um só crime vários agentes e continua de acordo com a teoria monística não há autores principais e acessórios todos se nivelam pois todos contribuem para o evento chega-se a essa igualdade plena entre os agentes partindo-se da equivalência das condições necessárias à produção do evento se o evento é consequência de um conjunto de causas e condições todas igualmente necessárias e suficientes para produzí-lo se cada um dos copartícipes é responsável por uma dessas causas ou condições o delito é resultado da conduta de cada um e de todos sem distinção observa porém que o nosso Código Penal não obstante tenha abrigado tal entendimento distingue as diversas condutas praticadas pelos agentes fazendo com que a dosimetria das penas seja proporcional a maior ou menor participação destes na concepção e execução dos crimes de maneira a melhor refletir a culpabilidade de cada qual agora eu analiso o crime de corrupção ativa imputada ao real Marcos Valeri porque nós tivemos de um lado a irrogação a imputação de crime de corrupção passiva ao real Henrique Pizzolatto e agora tem-se a contrapartida que é a corrupção ativa para cada corruptor passivo existe sempre teoricamente um corruptor ativo então é a primeira imputação que se faz a Marcos Valeri a primeira imputação da corrupção ativa e rogada a Marcos Valeri envolve a entrega de 326 R$ 1.666,67 ao correu Henrique Pizzolatto então diretor de marketing e comunicação do Banco do Brasil em troca de vantagem devida na execução do contato de publicidade firmado entre a agência DNA e o Banco do Brasil que teria resultado no desvio de recursos do fundo Visanet segundo o Ministério Público e aí eu transcrevo a denúncia eu creio que vossas excelências conhecem bem não é a denúncia que se faz ao real Marcos Valeri que é um dos principais acusados nesta ação penal 470 e evidentemente os senhores advogados como não poderia deixar de ser terão a íntegra do meu voto com toda a fundamentação mas aqui eu creio que talvez não seja o caso de relermos a acusação na íntegra anteriormente sim porque houve um contraste contraditório muito pontual em função do caráter técnico das imputações entre a acusação e a defesa mas aqui elas são um pouco mais genéricas então eu digo agora falo faço alusão à defesa em sua defesa o real sustentou inicialmente que as antecipações feitas pelo Visanet para DNA não eram recursos públicos em seguida alegou isso em resumo muito amplo muito angusto em seguida alegou que as decisões concernentes à antecipação não estavam na esfera de atribuições do diretor de marketing e comunicação do Banco do Brasil em consequência a alegada corrupção ativa não teria qualquer relação com o contrato em tela conforme demonstrei ao analisar a conduta imputada ao Correio Henrique Pisolato ficou pelo menos na minha opinião comprovado o recebimento em sua própria residência de cerca de 326 mil reais em espécie por orientação de Marcos Valério e incluem-se aí os seus sócios das mãos de um terceiro por outro lado como já visto constatei que o Correio Henrique Pisolato autorizou que fosse efetuado pelo menos três antecipações de pagamento à agência DNA durante a execução do contrato de publicidade firmado com o Banco do Brasil as quais foram assinadas por ele próprio vossas excelências têm cópia desse documento totalizando o valor de cerca de 73 milhões folha 5.376 a 5.389 essas antecipações foram consideradas irregulares em auditoria interna do Banco do Brasil porque contrariaram as regras do fundo que condicionava o pagamento efetivo à prestação do serviço folha 5.229 5.237 volume 25 parte 1 ademais todas essas anormalidades foram confirmadas por perícia da Polícia Federal laudo 2.828 2006 e laudo 3.058 2005 todos do Instituto Nacional de Criminalística eles estão as folhas 77 a 119 do apenso 142 e também pela Controladoria Geral da União CGU nos termos do Relatório de Auditoria 166917 Folhas 31.138 31.196 volume 144 tudo como amplamente demonstrado no voto que há pouco proferi nessa situação tem como presentes todos os elementos do crime de corrupção ativa pois o réu Marcos Valério mandou entregar ao correu Henrique Pizzolato e Vossas Excelências lembram que na transcrição do interrogatório que eu expus aqui várias e várias vezes o correu Henrique Pizzolato disse que teria recebido um telefonema da secretária do doutor Marcos Valério dizendo que iria entregar-lhe este valor que é exatamente a quantia 326.660 reais e 67 centavos com o escopo de que ele praticasse os atos de ofício que estavam em sua esfera de atribuições conforme antes exposto durante a execução do contrário de publicidade firmado entre a agência DNA e o Banco do Brasil o que resultou no desvio de recursos do fundo patrocinado por aquela instituição financeira desse modo entendo que o real Marcos Valério cometeu o crime de corrupção ativa previsto no artigo 333 do Código Penal uma vez que presente o elemento subjetivo do tipo que é nas palavras de César Roberto Bittencourt que nas palavras de César Roberto Bittencourt é representado pelo fim especial de agir isto é para determiná-lo a praticar omitir ou retardar ato de ofício ante o exposto voto pela condenação do real Marcos Valério como em curso nas penas do artigo 333 do Código Penal crime de peculato relativamente a Visanete em coautoria a primeira acusação de peculato e é por isso ministro Joaquim que eu ousei perguntar a vossa excelência na última sentada se eram um ou dois peculatos mas do relato de vossa excelência ficou claro que eram dois mas a conclusão é pois não então é por isso que eu estou mostrando que há um e outro esse primeiro com relação a Visanete a primeira acusação de peculato formulada pelo ministro ministério público contra o real Marcos Valério está vinculada à execução do contrato de publicidade com o Banco do Brasil nos termos da denúncia o acusado promoveu quatro ações que configurariam o crime de peculato durante a execução do contrato de publicidade mantido com a mencionada empresa e que teriam causado prejuízo financeiro na ordem de 73 milhões 851 mil reais ao fundo Visanete a defesa como já disse instaurou o debate sobre a natureza dos recursos manejados pelo Visanete e o que como procurei demonstrar ao analisar a conduta também imputada ao correu Henrique Pizzolato revela-se irrelevante para o deslindo feito apesar dos esforços da defesa restou comprovado a meu ver que correu Henrique Pizzolato autorizou insisto que fossem efetuadas quatro antecipações de pagamento à agência DNA durante a execução do contrato de publicidade firmado com o Banco do Brasil Folha 5.373 e 5.389 do mesmo modo como já demonstrei as antecipações embora teoricamente possíveis foram consideradas irregulares pelo próprio Banco do Brasil e a auditoria interna por quanto contrariar o regulamento do fundo que condiciona o pagamento a efetiva prestação do serviço Folha 5.229 5.237 volume 25 parte 1 e aqui eu transcrevo senhor presidente as partes relevantes da auditoria as quais já fiz menção no voto anterior de Henrique Pizzolato e eu peço licença também para não ler esses trechos todos que aqui são quase seis sete páginas então passo adiante porque vossas excelências já tomaram conhecimento do que se trata então continuo mas asseguro os advogados que isso estará em meu voto as irregularidades apontadas pela auditoria interna do Banco do Brasil foram corroborados por meio de perícia realizado pela Polícia Federal exteriorizados nos laudos tais e tais aos quais já fiz referência que por sua vez indicaram que os serviços contratados pelo Visa Net não foram efetivamente prestados bem como que houve utilização de notas fiscais falsas por parte da agência DNA para ludibriar a fiscalização destaca o do laudo 2828-2006 do Instituto Nacional de Criminalística o quanto segue é um trecho curto durante os exames verificou-se que muitos dos projetos ou campanhas publicitárias para o Banco do Brasil vinculados à verba do fundo de incentivo não apresentavam documentos que permitissem comprovar que a DNA realizou os respectivos serviços em determinados casos a DNA somente executou o serviço de pagamento de faturas apresentados pelo Banco do Brasil há entidades como Unesco Bebetur Casa Tom Brasil Passo Alfândega Louve etc e aí continuo dizendo que as irregularidades assumem contornos de crime como consta do laudo 3058-2005 do Instituto Nacional de Criminalística em Verbes aqui também peço licença para não ler porque já li partes desse laudo e aqui eu me justifico como que fiz votos distintos para cada réu evidentemente as coisas se repetem e tem que se repetir mesmo porque os nobres advogados tem direito a ampla defesa tem direito a conhecer porque que foram condenados ou eventualmente absolvidos até para intentarem um eventual recurso então há necessariamente superposições mas digo e mais consta ainda do laudo nos termos abaixo resposta a seguinte pergunta os investigados elaboraram distribuíram forneceram emitiram utilizar documento fiscal falso ou inexato dizem os policiais sim houve os peritos policiais houve adulteração de autorizações de impressões de documentos fiscais a IDF comprovada por meio do laudo de exame documentoscópico etc houve falsificação de assinatura de servidores públicos de carimbos pessoais comprovado por meio do laudo de exame documentoscópico número tal foram impressas 80 mil notas fiscais falsas foram emitidas dezenas de milhares de notas fiscais falsas e aí também dispenso-me de repetir todos aqueles valores vultosos aos quais já fiz referência além das conclusões da auditoria interna do banco do Brasil e das perícias realizadas pela polícia federal acresce acrescente-se o testemunho da de Denevita a qual já fiz referência e que consta do folha 19.158 a 19.161 volume 88 que é aquela funcionária que na verdade era gerente de publicidade que inclusive disse que acabou sendo demitida ou seria demitida porque ela se recusou a assinar a posteriori um plano de mídia que já teria sido pago de forma antecipada a ação criminosa também foi analisada pela controladoria geral da união cgu que conclui igualmente pela existência de graves irregularidades nas antecipações autorizadas pelo correio Henrique Pisolato relatoria da auditoria 166917 produzido pela cgu as folhas tais 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 vale recordar mais uma vez como forma de dimensionar a extensão da fraude praticada pelo acusado em conluio com Henrique Pisolato que na rotineira prática do emprego de documentos fiscais inidôneos a perícia revelou que foram utilizadas 41.656 notas fiscais falsas pela DNA folhas 8.456 volume 41 a perícia apurou também que foram utilizadas 2.497 notas fiscais depois formalmente canceladas outro evidente indicativo da fraude é a constatação de graves irregularidades escriturais da mencionada empresa as quais ficaram demonstradas na tabela 4 que consta do laudo 3058 2005 do Instituto Nacional de Criminalística folha 8.460 volume 41 esse documento comprova a variação entre a contabilidade original e a retificadora da agência e mostra que nos anos 2003 a 2005 houve uma flutuação de mais de 200% já fiz referência a isso peço licença senhor presidente para dispensar-me de fazer uma nova uma nova acentuação dos valores correspondentes a esta variação contábil está claro ao meu ver digo eu que essas manobras destinavam-se a cobertar o trânsito irregular de vultosos recursos destinados às empresas de publicidade os técnicos constataram ainda que houve a falsificação de assinaturas e carimbos de servidores para emissão indevida de notas fiscais falsas resultando na emissão de mais de 80 mil notas frias incluindo todos aqueles valores aos quais eu já me referi repito por necessário que o Ministério Público demonstrou que o réu Marcos Valério proprietário da agência DNA apropriou-se de recursos públicos em conluio com o correu Henrique Pisolato o primeiro forjando notas fiscais e adulterando a contabilidade para conferir uma aparência de ilegalidade a operação fraudulenta e o segundo autorizando antecipações bilionárias em desacordo com o regulamento do fundo Visanet prática que incluía aceitar documentos frios bem como atestar a prestação de serviços não realizados de fato ante o exposto senhor presidente voto pela condenação do acusado Marcos Valério como em curso nas penas do artigo 312 combinado com o artigo 29 ambos do código penal agora passo a análise do segundo peculato também de forma breve porque muitos argumentos já foram colocados antes na sequência a acusação afirmou que o réu Marcos Valério também teria praticado o delito peculato na execução do contrato de publicidade firmado com o Banco do Brasil na concorrência 01 barra 2003 pela apropriação indébita do chamado bônus de volume quanto esse fato reporto-me aos fundamentos que lancei no voto proferido quando analisei a conduta imputada ao coautor Henrique Pisolato em que demonstrei a materialidade do delito em questão tendo em conta apropriação de valores pagos a título de bonificação de volume mas que não estavam realizados a veiculação de propaganda pela empresa DNA da qual o réu era sócio administrador então ante ao exposto quanto a acusação de peculato dos valores recebidos pela agência DNA pelo bônus de volume na execução do contrato de publicidade firmado com o Banco do Brasil voto pela condenação do réu Marcos Valério considerando o incurso nas sanções do artigo 312 combinado com o artigo 29 ambos do código penal então isto é pelo segundo peculato senhor presidente condenação pelo segundo peculato agora analisarei senhor presidente a conduta de Cristiano de melo paz analisa o crime de corrupção ativa artigo 333 do código penal o réu Cristiano paz é acusado de também ter concorrido para entrega de 326 mil 660 reais e 67 centavos ao correu Henrique Pisolato então diretor de marketing e comunicação do Banco do Brasil em troca de vantagem devida consistente na antecipação de parcelas do fundo Visanet conforme assentei ao analisar as condutas imputadas aos correus Marcos Valério Henrique Pisolato a materialidade do crime de corrupção ativa ficou comprovada a autoria imputada a Cristiano paz a meu ver foi suficientemente lastreada em provas de sua participação nos eventos lastreados narrados na denúncia inicialmente consigno que embora nem sempre tenha observado a melhor técnica que a denúncia nem sempre tenha observado a melhor técnica da Atavênia porque em muitos pontos deixou mais de uma vez de descrever detalhadamente as condutas atribuídas a cada um dos acusados esta falha não teve o condão neste caso de inviabilizar por completo a imputação a sacada contra o réu como também não representou ao meu ver pelo menos obstáculo ao pleno exercício de sua defesa nos crimes praticados em concursos de agente especial nos delitos societários o emprego de uma denúncia genérica desde que demonstrada a capacidade ou a possibilidade de o acusado interferir nos fatos constitui expediente legítimo sem prejuízo é óbvio da observância dos requisitos estabelecidos no artigo 41 do código processo penal nesse sentido por oportuno o ensinamento de Guilherme de Souza Nutt dizer entre aspas tem-se admitido ofereço promotor uma denúncia genérica em relação aos coautores e partícipes quando se conseguir por absoluta impossibilidade identificar claramente a conduta de cada um no cometimento da infração penal outra solução seria inadequada pois tornaria impuníveis aqueles que soubessem camuflar seus atos criminosos ainda que existam nítidas provas apontando-os todos como autores do crime nessa linha contrariamente ao alegado pelo réu Cristiano Paz verifico que sua responsabilidade penal foi adequadamente demonstrada e não decorre como que era defesa da condição exclusiva de ser ele sócio do correu Marcos Valério conforme passarei a demonstrar eu quero dizer aos eminentes pares que tive uma certa dificuldade inicial em vincular o correu Cristiano Paz a este delito porque ele se desligou da DNA não era mais sócio da DNA então não haveria em tese uma correspondência entre este peculato ou esses dois peculatos e também com relação a corrupção ativa do tocante a este este réu Cristiano Paz mas aprofundando as minhas investigações eu acredito que reuni elementos para enfim para evidenciar esse liame então estou dizendo que não é como que era defesa como que alegar defesa que esta imputação decorre exclusivamente do fato dele ser sócio de Marcos Valério como pretendo demonstrar o réu em sua defesa sustentou entre aspas que apenas e tão somente integrava o conselho de cotistas da DNA propaganda limitada uma vez que era sócio cotista da empresa grafite participações limitada integrante do do quadro societário da DNA não exercendo portanto entre aspas qualquer poder de gerência ou administração dos negócios da sociedade afirmou ainda nesse sentido que além da prova documental de que sequer compunha diretamente os quadros da DNA entre aspas desde 26 de 2 de 2004 não era mais sócio da grafite como bem demonstra a 11ª alteração contratual folhas 47.197 do volume 222 concluiu assim que a acusação pretende condená-lo entre aspas tão somente em virtude de sua condição de mero sócio entretanto ficou comprovado dos autos que Cristiano Paz muito mais do que um entre aspas singelo cotista das empresas SMP e B Star Alliance Solimões e Grafite esta última detentora do capital social da agência da DNA agiu na condição de sócio administrador exercendo em muitas ocasiões a gerência conjunta dos negócios com a consequente com a consequente assunção da responsabilidade contábil e fiscal das empresas além de ter avalizado empréstimos milionários contraídos com o banco rural os quais serão objeto de análise em tópico próprio isso evidentemente depois do eminente ministro Joaquim Barbosa avançar e examinar este tópico a alegada irresponsabilidade do acusado pelas práticas delituosas que lhe foram assacadas é desmentida pela fata documentação colhida durante a instrução processual como também pela prova oral como se vê por exemplo nas declarações do correu Marcos Valério e do guarda-livros das empresas do acusado extraio do interrogatório de Marcos Valério prestado perante o juiz da 4ª Vara Federal da Sessão Judiciária de Minas Gerais trecho no qual este afirma que Cristiano Paz teria discutido os empréstimos com Delubio Soares na sede da SMPIB entre aspas diz que Delubio Soares foi apresentado o interrogando e ao seu sócio Cristiano de Melo Paz pelo deputado Virgílio Guimarães no 2º semestre de 2002 diz que Ramon Rolebach não estava nessa primeira reunião diz que posteriormente os três o interrogando Cristiano e Ramon discutiram os empréstimos com Delubio na sede da SMPIB nessa capital folhas 16.357 grifei aqui neste mesmo interrogatório a participação de Cristiano Paz na gestão das empresas acima referida referidas restou claramente evidenciada confira-se entre aspas questionada acerca de seus sócios Cristiano Paz e Ramon Rolebach diz que quanto a empresa DNA inicialmente a mesma era composta por Francisco Castilho Margarete Queiroz e outros 50% Ramon Cardoso e Cristiano Paz e o interrogando diz que posteriormente Cristiano se desligou permanecendo apenas o interrogando e Ramon Cardoso quando a SMPIB quanto a SMPIB o interrogando Ramon Cardoso e Cristiano Paz são sócios diz que na SMPIB havia uma divisão de tarefas apenas no plano formal sendo de fato a empresa administrada em conjunto pelo interrogando Ramon e Cristiano diz que a empresa era tocada a três mãos sub aspas prova disso é que havia necessidade de aprovação em conjunto dos três em decisões administrativas havendo a necessidade de ao menos duas assinaturas nos cheques emitidos pela SMPIB e diz que da DNA contudo existia um conselho dos cotistas que tomava as decisões macro os administradores que cumpriam as decisões do conselho cotista no mesmo sentido testemunhou ratificando o que afirmou o Correo Marcos Valério Marco Aurélio Prata as folhas 3597 volume 16 contador das empresas desde 1990 o que diz esse contador esse guarda-livros entre aspas que a decisão de abertura de filiais em tal município partiu dos diretores das empresas que todos os três sócios a saber Cristiano Ramon e Marcos Valério participavam das decisões administrativas da SMPIB comunicação e DNA propaganda que Ramon e Marcos Valério atuavam na DNA através da grafite participação continuo eu importante também está consignado aqui relevante trecho do interrogatório de Ivan Gonçalves Ribeiro Guimarães folhas 29.535 do volume 135 que disse que se disse assessor especial do presidente do Banco do Brasil e posteriormente presidente do Banco Popular do Brasil na mesma época em que o Banco do Brasil firmou com a DNA firmou contato com a DNA para a prestação de serviços de publicidade segundo documento constante a folha 45 do Apenso 83 volume 1 então pergunta aqui no caso Ministério Público Federal o acusado Marcos Valério Fernandes de Souza o senhor conhece a testemunha conheço Ministério Público em que circunstância desde quando por gentileza testemunha estava no Banco Popular em 2003 na verdade como assessor do presidente em 2003 já era claro que a minha função era específica na implantação de um projeto de microfinanças ele se apresentou a mim como o senhor Cristiano Paz e disse que era da DNA agência que atendia o Banco do Brasil que teria muito interesse em ser agência que faria o trabalho de lançamento desse projeto de microfinanças ele fez isso as duas outras agências também fizeram isso ou eu fui procurado por N fornecedores do banco acho que isso é uma coisa normal e eu sempre tive o cuidado de ter uma outra pessoa na sala comigo quando conversava com fornecedores do banco o que se tem aqui se tem que o presidente do banco popular foi procurado por Marcos Valério juntamente por Cristiano Paz digo eu então vê-se portanto que Cristiano Paz o procurou na condição de sócio da DNA ademais da leitura do contrato social da DNA propaganda localizado as folhas 4.288 a 4.294 volume 19 extrai-se claramente os poderes de administração de Cristiano Paz como se verifica abaixo 5.1 a sociedade será administrada por um conselho de cotistas e por uma diretoria executiva cujos poderes e composição estão adiante definidos 5.2 o conselho de cotistas será composto por cinco membros titulares sendo três deles os sócios Cristiano de Belo Paz Renilda Maria Santiago Fernandes de Souza e Ramon Rolebar Cadoso representando a sócia Grafite Participação Limitada e o sócio Daniel da Silva Freitas e Francisco Marcos Castilho Santos 5.3 o prazo de gestão dos membros do conselho de cotistas será de um ano podendo os conselheiros serem reeleitos 5.4 o cargo de presidente do conselho de cotistas será exercido rotativamente em cada mandato pelos conselheiros Daniel da Silva Freitas e Grafite Participação Limitada iniciando-se pelo conselho Daniel da Silva Freitas Não é por outro motivo digo eu agora que o Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal a Folha 129 do Apenso 51 volume 1 elaborou esclarecedor diagrama das relações empresariais estabelecidas por Marcos Valério sua esposa Renilda Ramon Rolebar e Cristiano Paz no qual este último figura como integrante da DNA Propaganda Limitada Então eu peço licença para chamar a atenção dos eminentes pares para este diagrama Folhas 29 do Apenso 51 do volume 21 do volume 1 que mostra o entrelaçamento dessas empresas todas as quais eu me referi uma faz o serviço mas repassa lucros dinheiro para outras enfim é um sistema quase que de vasos comunicantes ademais é o próprio réu que em depoimento a Folhas 2.253 2.254 volume 11 afirmou entre aspas ser sócio da DNA Propaganda por meio da grafite participações juntamente com Ramon Cardoso e Marcos Valério e mais que a grafite funcionava no mesmo interesse da SMP P e B isso entre aspas Há ainda ainda outro fato que bem demonstra a fragilidade da alegação da defesa de que Cristiano Paz não participava de gestões de questões administrativas das empresas aqui mencionadas e que ilustra o necessário entrelaçamento entre todas as empresas do grupo refiro-me aqui é interessante eu pensei isso de um outro depoimento e terei que trazê-lo à baila novamente refiro-me ao depoimento prestado pelo deputado federal Romeu Queiroz o qual afirmou que teria entrado em contato com Cristiano Paz após reunião que teve com o então presidente da Uzi Minas para que fossem entre aspas doados 150 mil para gastos de campanha do PTB folha 16.514 e aí trago entre aspas isso questionado acerca do depoimento prestado por Cristiano Paz a este juízo nos autos da carta de ordem respondeu que teve um encontro informal com o Rinaldo Campos presidente da Uzi Minas o qual afirmou que colocaria à disposição das campanhas de interesse do PTB ou seja de eventuais siglas coligadas 150 mil reais diz que logo a seguir aproximadamente dois ou três dias depois Cristiano Paz entrou em contato com o interrogando por telefone afirmando que seriam doados 150 mil reais desdebitados a comissão da SMP e B e os tributos incidentes do montante total de 47 mil 187,24 reais eu trouxe eu trouxe esse depoimento para mostrar que o senhor Cristiano Paz não estava totalmente alheio a essas negociações relativas a doações de campanha que passavam pelas agências de publicidade sobretudo aqui no caso da Uzi Minas num diálogo que foi relatado por Romeu Queiroz que é um dos réus aqui da nossa ação penal 470 o depoimento do Correio Ramon Rolebach também ofertado ao juiz da 4ª Vária Federal da Sessão Judiciária em Minas Gerais do depoimento retiro a seguinte passagem entre aspas questionado sobre o valor repassado ao deputado Romeu Queiroz justamente acabamos de falar dessa doação diz que tais valores foram doados pelas SMP e B a partir de pedido do presidente da Uzi Minas feito a Cristiano Paz tendo em visto o valor e a importância da Uzi Minas para a SMP e B diz que não foram 150 mil reais sabendo que foi um valor bem inferior a esse diz portanto que não é verdadeira a afirmação de Romeu Queiroz em seu depoimento judicial prestado a esse juízo ordenando ordenado quanto a alegação de que os valores a esse juízo ordenado quanto a alegação de que os valores tinham origem na Uzi Minas e que a SMP cobrou uma comissão para intermediar os recursos ao PTB a SMP então cobrou uma comissão para intermediar os recursos ao PMD acredita a alegação de cobrança de comissão teria sido um argumento utilizado por Cristiano Paz para tentar reduzir o valor a ser doado ao PTB folha 16.521 existem portanto elementos seguros da participação do acusado Cristiano Paz nas mesmas práticas deletivas assacadas contra o réu Marcos Valério não afastando a imputação de corrupção ativa como sustenta a defesa o fato de somente este último ter se reunido com o correu Henrique Pizzolato é que como já explicitei a partir da teoria unitária ou monística os diversos coautores podem concorrer de maneira distinta para o resultado do crime do caso dos autos além de ter sido beneficiado financeiramente pela conduta do correu Henrique Pizzolato ressalto que o cheque utilizado para o pagamento da vantagem devida emitido pela DNA foi assinado por Cristiano Paz conforme verifica folhas 732 do apenso 87 volume 3 em 15 de janeiro de 2004 eu peço aqui ao meu auxiliar que distribua a vossas excelências este cheque este cheque para mim foi a prova definitiva de que o senhor Cristiano Paz participou deste evento da corrupção passiva ativa com relação ao senhor Pizzolato Henrique Pizzolato esse cheque eu tive dificuldade de identificar a assinatura do cheque porque encontrei o cheque nos autos mas eu confrontei o cheque com o contrato social com a segunda com o segundo contrato social alteração do contrato social e verifiquei que este cheque bate essa assinatura bate exatamente com a assinatura aposta no contrato social e aqui o cheque é de exatos de exatos 326 mil 660 reais e 67 centavos nominal a DNA propaganda e o real cristiano paz que não fazia mais parte da DNA propaganda enfim essa me parece que é uma prova extremamente contundente e que acabou me convencendo e me levando a procurar outros elementos probatórios para tentar compor o quadro deste modo mais uma vez não procede a delegação da defesa de que cristiano paz não era sócio da DNA pois assinou o referido cheque antes mesmo do suposto desligamento em 26 de 2004 da grafite detentora de 50% das cotas da DNA propaganda por essas razões entendo caracterizado o crime de corrupção ativa nos termos do artigo 333 do código penal pois houve oferecimento de vantagem devido a funcionário público para determiná-la praticar ato de ofício em benefício da DNA pelo meu voto por senhor presidente condeno o réu cristiano paz como incursos no artigo 333 do código penal combinado com o parágrafo único do mesmo dispositivo o segundo peculato com relação ao visanete as coisas agora vão se abreviando senhor presidente o ministério público alegou ainda que cristiano paz teria praticado o crime de peculato ao se apropriar de parte de recursos provenientes da execução do contrato de publicidade firmado pela empresa DNA propaganda com o banco do brasil causando prejuízo na ordem de 73 milhões 851 mil reais para o fundo visanete segundo parquê entre aspas o crime consumou-se mediante autorização dada por henrique pisolato de liberação para DNA propaganda a título de antecipação do valor acima referido de 73 mil 851 mil reais folhas tais alegações finais aí há uma série de outras alegações do ministério público peço licença para saltá-las mas estão aqui no meu voto até para eventuais embargos de declaração foram eventualmente necessários para esclarecer algum ponto a defesa de cristiano paz também questionou a natureza dos recursos manejados por meio do visanete que a meu ver e com a dívida vênia conforme penso já terá amplamente demonstrado revela-se despiciando no caso como penso como penso que já explicitei restou comprovado que o correu Henrique pisolato autorizou que fosse efetuados pelo menos três anticipações de pagamento da agência DNA durante a execução do contrário de publicidade firmado com o visanete três deles assinados por ele próprio folhas tais as antecipações não obstante teoricamente possíveis e vou adiante repisando os mesmos argumentos que já fiz com relação aos dois réus precedentes e digo então eu estou dizendo vale ressaltar que a apropriação dos recursos por parte do acusado Cristiano Paz está evidenciada pois como já demonstrei era efetivo administrador da empresa DNA e dela recebia valores nesse sentido o depoimento de Luiz Gustavo Alença Góes diretor de operações da DNA propaganda é revelador de que as ações criminosas beneficiaram Cristiano Paz essa testemunha confirmou ter Marcos Valério sacado da conta corrente da agência DNA a fim de repassar a distribuição de lucros para a empresa Grafite da qual o réu era proprietário confira-se então saiu dinheiro da DNA foi para a Grafite da qual Cristiano Paz era sócio e se a Grafite manteve um contrato ilícito com o Banco do Brasil e dele aferiu recursos esses recursos foram em parte para a Grafite beneficiaram também o corréu Cristiano Cristiano Paz então o que diz essa testemunha diz o seguinte que iniciou suas atividades na empresa DNA Propaganda no ano de 1996 na função de diretor de operações que no final de 2001 o setor financeiro da empresa estava tendo inúmeros problemas com relação aos fornecedores e clientes que nesse período tanto o presidente da empresa senhor Daniel Freitas como o vice-presidente senhor Marcos Valério fizeram convite ao depoente para que assumisse o setor financeiro da empresa de forma que fossem sanados os problemas que estavam ocorrendo no relacionamento com os clientes que aceitou o convite e questão passando a ficar responsável pelo setor financeiro da empresa em algumas ocasiões o senhor Marcos Valério solicitou ao depoente que fossem sacados valores da conta corrente da empresa DNA Propaganda para serem repassados respectivamente a título de distribuição de lucros para a empresa Grafit e empréstimos a empresas SMP e B que salvo engano os valores solicitados pelo senhor Marcos Valério a título de distribuição de lucros e empréstimos giraram cerca de 10 milhões de reais no período de 2003 a 2004 que tais empréstimos e distribuição antecipada de lucros tinham a ciência dos demais sócios da empresa DNA Propaganda como dizia era um conjunto de vasos comunicantes ante o exposto senhor presidente voto pela condenação do acusado Cristiano Paes como incursos nas penas do artigo 312 combinado com 29 ambos do código penal em virtude da apropriação ilícita de verbas do fundo Visanete agora agora segundo peculato o peculato relativamente aos bônus de volume também eu me dispenso de ler os fundamentos e digo aqui ante o exposto quanto a acusação de peculato em razão dos valores recebidos pela DNA tido de bônus de volume voto pela condenação do acusado Cristiano Paes como incursos nas sanções do artigo 312 do código penal combinado com 29 agora passo ao réu Ramon Rolebach corrupção ativa é a primeira imputação aqui eu digo também que o Ministério Público atribuiu ao réu Ramon Rolebach Cardoso a entrega indireta de 326 660 67 centavos ao correu Henrique Pisolato em troca de vantagem devida na execução do contato de publicidade firmado entre a DNA e o Banco do Brasil e segundo o Ministério Público correu Henrique Pisolato em razão do cargo por ele exercido teria recebido indiretamente Ramon Rolebach referido montante da empresa DNA da qual esse último Ramon Rolebach era sócio concedendo-lhe vantagens que resultaram em desvio de aproximadamente 73 milhões do fundo Vizanet por sua vez a defesa do acusado Ramon Rolebach alega a ausência de descrição das condutas ou fatos criminosos supostamente praticados por ele nesse e nos demais delitos que lhe foram enrogados pelo Ministério Público destaca a defesa que a denúncia utilizou somente referências genéricas imputações imputações coletivas sem observar como lhe cabia necessária individualização e descrição da eventual participação do acusado na suposta trama criminosa é forçoso reconhecer como fiz em relação ao Correio Cristiano Paz que a denúncia nem sempre observou a melhor técnica pois em muitos pontos deixou de descrever detalhadamente as condutas atribuídas a cada um dos acusados nesse aspecto reforço o que disse ao pronunciar-me sobre idêntica alegação do Correio Cristiano Paz ou seja a ausência de uma melhor técnica por parte do órgão acusador não teve o condão de inviabilizar a denúncia como também não representou obstáculo ao pleno exercício da defesa pois apesar de utilizar-se o parquê de uma terminologia genérica e por vezes imprecisa restou evidente que as referências utilizadas quanto ao acusado Marcos Valério tais como núcleo publicitário empresas de Marcos Valério grupos de Marcos Valério etc. foram também direcionados ao seu sócio e Correio Ramon Rolebar Cardoso diz toda sorte após detido o exame dos autos tenho que contrariamente ao sustentado pelo acusado a sua responsabilização penal pretendida pelo MP não decorre exclusivamente sua condição de mero sócio do Correio Marcos Valério mas sim da respectiva atuação na trama criminosa a qual me parece restou satisfatoriamente delineada no bojo dessa ação penal o efeito ficou comprovado nos autos que o acusado Ramon Rolebar muito mais do que o mero cotista das empresas SMP B e B Star Alliance Solimões Grafite DNA agiu na condição de sócio administrador exercendo em ser muitas ocasiões a gerência conjunta dos negócios a responsabilidade penal e a participação do acusado Ramon Rolebar que com efeito estão retratadas no ajuste de empréstimos bancários como aqueles contraídos pela Grafite Folhas 45 e 66 do Apenso 40 pela administração conjunta e solidária das empresas das quais era cotista a exemplo do que consta do contrato social dessa última Folhas 171 do Apenso 59 pela escrituração fraudulenta das empresas e principalmente por atuar ativamente para a prática dos crimes de lavagem de dinheiro e de natureza cambial tais fatos serão melhor examinados nos próximos capítulos do voto a alegada irresponsabilidade do acusado pelas práticas delituosas que lhe foram assacadas é desmentida pela farta documentação colhida durante a instrução criminal como também pela prova oral como se vê por exemplo das declarações do Correio Marcos Valeri do guarda-livros das empresas do acusado também aqui me dispenso de repetir mas mostrando exatamente que eram empresas dirigidas administradas a três mãos e que enfim o contador também disse que todos participavam da gerência isso foi colhido sobre o crime do contraditório e esta é a verdade processual é a verdade processual com a qual nos deparamos pode até ser que a verdade real senhores advogados possa ser um tanto quanto diferente distinta mas esta é a verdade processual então transcrevo aqui as transcrevo as declarações de ambos e digo então que ademais Ramon Rolebach assinou diversos livros contábeis os quais segundo consta do laudo 2076 do ano de 2006 do Instituto Nacional de Criminalística foram forjados no tocante ao seu conteúdo folhas 46 a 76 do Apenso 142 assinou também diversos cheques e foi avalista em diversos empréstimos milionários para as empresas SMP e B grafite participações folhas 5 e 12 do Apenso 86 volume 1 folha 247 do Apenso 85 volume 3 folhas 56 a 65 do Apenso 40 e folhas 45 e 46 do Apenso 40 mas há mais esse é um dado interessante é certo que é um dado que foi colhido apenas na fase inquisitorial mas depois na fase do contraditório em juízo os valores que foram aludidos neste episódio se viram confirmados na fase judicial mas isso é apenas um plus dentro do quadro indiciário probatório que se faz para atrair Ramon Rollerbach para esse conjunto de evidências que a meu ver mostram que ele era realmente partícipe desta trama que gerou tantos recursos destinados a fins ilícitos então há mais digo eu Jader Kalid do leiro de Belo Horizonte afirmou o seguinte em seu depoimento extrajudicial de folhas 3.583 a 3.584 e 4.127 a 4.128 que no ano de 2003 o senhor Ramon Cardoso sócio da SMPIB procurou o declarante para que este lhe orientasse numa provável operação no valor de 2 milhões de reais os quais deveriam ser entre sub aspas transformados em pagamentos a serem realizados numa conta situada no exterior que também informou ao senhor Ramon Cardoso que iria verificar junto ao Israel Discount Bank of New York com o qual mantinha relacionamento se seria possível efetivar a transferência de 2 milhões para o exterior mediante a utilização da conta corrente de uma empresa situada no exterior da qual era procurador que assim verificaria junto ao Israel Discount Bank of Nova York of New York se este estava necessitando realizar um pagamento em real no Brasil com a contrapartida do depósito em dólar no exterior que posteriormente procurou o senhor Ramon Cardoso e informou que Israel Discount Bank necessitava tão somente realizar pagamento no Brasil de 200 mil reais o qual teria como contrapartida o seu depósito correspondente em dólar no exterior que assim foi efetivada a transferência de 131 mil 838 dólares da conta da empresa Canton para a conta da empresa do Seudorf que o número da conta corrente da empresa do Seudorf foi informada pelo senhor Ramon Cardoso que em complementação ao depoimento prestado anteriormente declara que realmente operou transações financeiras internacionais para diversos clientes que essas operações são conhecidas no mercado financeiro como dólar cabo onde um cliente necessita reais no Brasil e possui dólares no exterior e atendido pelo declarante que fornecia a moeda desejada pelo cliente e vice-versa isso depois no momento apropriado eu vou mostrar que este valor de 131 mil e poucos dólares acabou sendo confirmado em juízo num outro ponto da ação penal existe portanto ao meu juízo elementos seguros de participação do acusado Ramon Rolebach Cardoso nas mesmas práticas deletivas imputadas ao correu Marcos Valério em coautoria estabelecido obrigado o liame subjetivo prossigo então na análise dos elementos objetivos do tipo como demonstrei no voto anterior de fato o correu Henrique Pizzolatto recebeu cerca de 326 mil espécies da agenda DNA em sua própria residência das mãos um terceiro o ato de ofício mencionado pelo correu consultanciou-se em quatro antecipações as quais vossas excelências já conhecem etc e continua então senhor presidente com a mesma fundamentação que já fiz nos votos anteriores para concluir que pelo meu voto condeno o réu Ramon Rolembach como em curso no artigo 333 do Código Penal portanto corrupção ativa crime de peculato no artigo 302 do Código Penal em relação a Visanete aqui são os mesmos argumentos mesmos fatos e eu então concluo senhor presidente pela condenação do acusado Ramon Rolembach Cardoso como em curso nas penas do artigo 312 combinado com o artigo 29 em ambos do Código Penal em virtude da apropriação ilícita das verbas do fundo Visanete com relação ao crime o segundo crime peculato pelo respeito do chamado bônus volume também a argumentação é a mesma e digo então finalmente pelas idênticas razões que explicitei no voto proferido para o Correio Henrique Pisolato voto pela condenação do acusado Ramon Rolembach Cardoso pela prática do crime do artigo 312 do Código Penal agora vou para o réu do Cuxiquém senhor presidente que é simplíssimo quanto a Luiz Cuxiquém vossa excelência não entendi bem também absolve sim mas eu tenho uma fundamentação tem uma fundamentação diferente porque é uma espécie de um desagravo que faço curtíssimo vossa excelência continua com a palavra bem o Ministério Público acusa Luiz Cuxiquém de prática do delito e peculato nesses termos o ex-ministro da Secretaria de Comunicação e Gestão Estratégica da Presidente da República Luiz Cuxiquém o ex-diretor de MAC e Comunicação do Banco do Brasil Henrique Pisolato em atuação orquestrada desviar no período de 2003 a 2004 em benefício do grupo liderado por Marcos Valério Cristiano Paz Ramon Rolebar Rogério Tolentino e do PT putosas quantias do fundo de investimento Visanet constituído com recursos do Banco do Brasil Segundo o parquê o réu teria na qualidade de ex-ministro-chefe ex-ministro-chefe da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da República autorizado pelo menos uma antecipação feita à empresa DNA Propaganda correspondente a 23 milhões de reais no mês de maio de 2003 ocasião em que os contratos com as agências de publicidade que prestavam serviço ao Banco do Brasil vencidos em março de 2003 foram prorrogados até setembro deste mesmo ano Folhas 64 da denúncia afirmou-se ainda na inicial acusatória que as quatro antecipações imputadas como forma de peculato ocorreu Henrique Pizzolato tiveram anuência de Luiz Guchiquem por tais razões o Ministério Público pediu a condenação de Luiz Guchiquem pela prática em concurso material do crime tipificado no artigo 312 do Código Penal Peculato em alegações finais contudo o Procurador-Geral da República desistiu das acusações lançadas contra o réu sobre o seguinte fundamento muito embora a denúncia tenha atribuído a coautoria do peculato a Luiz Guchiquem então ministro da Secretaria de Comunicação e Gestão Estratégica da Presidente da República em razão de depoimentos prestados por Henrique Pizzolato no sentido de que sempre agiu a mão do de Luiz Guchiquem não se colheu elementos sequer indiciários que justificassem a sua condenação Folhas 194 das alegações finais nesses termos o MP pediu a absolvição do réu com base no 3867 do Código de Processo Penal não obstante o pedido de absolvição do Procurador-Geral da República examinarei as condutas irrogadas ao réu e o farei tendo em conta a necessidade de respeitar o direito do acusado a um julgamento justo sob o palio do direito isso porque entendo que o processo penal além de configurar um instrumento constitucional de garantia do cidadão contra o Estado acusador ou como ou como bem já disse o ministro Celso de Mello um expressivo instrumento constitucional de saluaguarda dos direitos e garantias asseguradas ao réu HC 101 474 São Paulo é também meio para reparar o dano que se produz a imagem e a honra de uma pessoa final absolvida extraio de um trabalho acadêmico de autoria de Fabiano Justins Serveira cujo tema é a violência do tempo no processo penal em busca da redução de danos interessante trecho que bem aborda a situação de um réu que ao fim do processo se revelou injustamente acusado abro aspas o processo deve ser instaurado após uma análise profunda buscando garantir ao máximo os princípios constitucionais antes de ter direito de ser absolvido o réu tem direito a dignidade de não ser acusado injustamente ou desnecessariamente para se ver absolvido ninguém pretende ter o direito de ser processado ou condenado jamais devemos esquecer que o processo é fonte de angústias e violências não só do réu mas de sua família que a sofre conjuntamente durante o trâmite processual devendo dessa forma tramitar por período justo ou ser evitado quando não houve efetivo interesse na persecução penal fecho aspas e mais se por um lado é verdade que o transcurso do tempo entre a abertura do inquérito até a presente data foi breve considerado os parâmetros atuais da corte de outro essa suposta brevidade para o réu configurou uma eternidade e o tempo como já afirmou o saudoso romancista português José Saramago ainda que os relógios queiram convencermos do contrário não é o mesmo para toda a gente para o cidadão que vivencia uma persecução penal ele certamente não o é por essa razão entendo de todo necessário mesmo diante do pedido de absolvição do parquê o exame ainda que sucinto das condutas imputadas a Luiz Guxiquem nesse passo bem revisados altos estou convencido de que o réu Luiz Guxiquem não praticou as condutas que lhe foram enrogadas concluída a longa fase instrutória o que se produziu de prova contra o réu absolutamente nada ao contrário do que sustentou o autor da exordial acusatória nada se demonstrou em desfavor do réu Luiz Guxiquem com efeito o próprio Correio Henrique Pisolato não confirmou o seu depoimento prestado a CPMI dos Correios no qual teria dito que então o ministro das comunicações Luiz Guxiquem lhe havia pedido para assinar o que fosse preciso assinar com efeito aquele Henrique Pisolato esclareceu em juízo que essa afirmativa só surgiu porque entre aspas na CPMI dos Correios doutor eu não tive condições de raciocinar eu não tive condições de pensar fui coagido fui ameaçado eu era constantemente humilhado achincalhado Folha 15.976 volume 74 esse depoimento dado em juízo por Henrique Pisolato lembrando o seu depoimento a CPMI dos Correios mostra a importância de que as condenações se baseiem apenas nas provas escolhidas em juízo porque as provas estas judiciais submetem os acusados as melhores humilhações e constrangimentos como todos nós sabemos é dizer digo eu agora não se extrai dos autos um único elemento probatório se quer que possa conduzir ao liame subjetivo entre o réu ou qualquer outro correu nesta ação penal diversamente do que quer o MP não se está diante da hipótese de insuficiência de provas contra o acusado mas aquela descrita no inciso quinto do artigo 386 do Código de Processo Penal ou seja de que não há prova de que o réu Luiz Guchiquem tenha concorrido para a ação penal em outras palavras não existe prova qualquer nos autos de que o réu tenha de algum modo participado influenciado ou mesmo tomado conhecimento dos fatos criminosos que lhe foram enrogados pelo órgão acusador ante o exposto senhor presidente não estando provado que o réu tenha concorrido para os delitos denunciados pelo Ministério Público absolvo Luiz Guchiquem com base no artigo 386 5 do Código de Processo Penal encerro minha participação de hoje Excelência eu vou fazer a proclamação provisória o parcial do resultado observando que vossa excelência sufraga o entendimento do relator embora com fundamentação diferente com outras louvando-se em peças documentais nem sempre coincidentes com as do relator coincidente eu para no afã de reduzir o tamanho da minha peça muitas vezes alguns depoimentos eu lancei como nota de rodapé então muito bem o que interessa é que o resultado é convergente nas conclusões nós não divergimos na parte do subjetivo no ponto de vista doutrinário sim nós temos uma diferença que é com relação ao bônus de volume algumas conceituações divergentes notadamente quanto a natureza jurídica do bônus de volume mas então eu proclamo o resultado quanto amanhã eu farei umas breves considerações ao final da fala do ministro revisor quanto a esse bônus de volume agora de qualquer forma presidente nós temos nesta sentada a explicitação da frase de sua excelência o ministro revisor quando disse que faria um contraponto ao relator contraponto em termos de enquadramento doutrinário contraponto em termos de fundamentação mas não contraponto para absorver ou condenar eu 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 é complementar ao meu é eu acho que foi mais um pés ponto do que um contraponto mas é por são abordagens diferentes absoluta fidelidade é a função processual para a qual existe a atividade do revisor que é de reexaminar a causa tendo em vista a possibilidade de imposição de pena privativa de liberdade isso torna mais intensa a responsabilidade da corte daí a sabedoria do regimento interno e da própria legislação processual estabelecendo em situações como essa a necessidade de uma atividade de revisão e o eminente ministro Ricardo Lewandowski agiu de modo extremamente fiel ao comando da lei e a vocação das funções inerentes à revisão do procedimento penal bem eu peço aos eminentes relatores e revisores para acompanharem a leitura dessa proclamação provisória ou parcial do resultado o réu Marcos Valério condenado por corrupção ativa e peculato duas vezes o réu Cristiano Paz corrupção ativa e peculato também condenado duas vezes Ramon Rolenbach réu condenado por corrupção ativa e peculato duas vezes o réu Luiz Guchiquem absolvido por falta de prova mas o eminente negativo de autoridade nós coincidimos 3,8,5 não é ministro 5 a mesma base legal o mesmo fundamento nos afastamos da proposta do digno procurador geral da república que o absolvia é no 3,8,6 por falta de provas quanto ao réu João Paulo resultou condenado apenas no voto ainda não votou no voto do eminente relator o eminente revisor se reserva o direito de amanhã fazer a análise da acusação contra esse réu mas ele no voto do relator sai condenado por corrupção ativa peculato duas vezes e lavagem de dinheiro é a proclamação provisória do resultado eu agradeço a presença de todos confirmo a convocação dos senhores ministros para a sessão administrativa e declaro encerrada esta sessão anunciando já a retomada do julgamento para amanhã às 14 horas do julgamento do julgamento do julgamento do julgamento do julgamento